O cabalito está mais a 4 O nacional é bonito Ei, brava Adoro o bicho de volta, adoro, adoro Está um gajo que não me conheceu, vamos começar a andar aqui Ei, mano, é brutal, estou a sufrir desta moto aqui Transição de curva em roda no ar Aqui o Road 6 a portarem-se bastante bem A saída de curva de roda a levantar e eles têm peso atrás, tem É muito melhor Assim a moto fica mais estável Tenho top case cheia, tenho pendura Lindo Brutal, com estas vistas magníficas Brutal É um dos prazeres de andar de moto Que riqueza Dá sempre para curtir um bocadinho e na segurança Não conheço a estrada, na verdade um bocadinho nas curvas Não sei que inclinação tem Que são fechadas, se não são Mas já, brutal, está brutal Vamos embora Mal, tido nada Tinha-me enganado na estrada, a pensar que era as 1.22 E não, era a Nacional 2 E estamos em Lamego Desculpem lá, mas eu não sou cuneiro Não percebo nada disto Vamos agora ao encontro da Nacional 2 1.22 Está bem, aqui à direita Até é fixe isto daqui Está porreirinho aqui Vamos embora